Eu tô negativada e não sei como sair dessa dívida. O que eu faço? Deixo caducar? Bom, essa foi uma dúvida enviada nas nossas redes sociais pela Maria Beatriz e eu vou responder depois da vinheta. Agora eu vou responder no ar pra tirar todas as suas dúvidas sobre produtos e serviços financeiros. Antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e ativar o sininho pra ficar atualizado tudo que chega por aqui. Bom, vamos lá. Depois de 5 anos, qualquer dívida em aberto é considerada prescrita, mas isso não significa que ela foi perdoada pela empresa credora. O que acontece é que quando uma dívida não é paga, ela fica como uma pendência e o CPF acaba recebendo um registro de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC Boa Vista, SCPC Boa Vista, por exemplo. Quando isso acontece, durante esse período, conseguir crédito fica muito mais difícil, exatamente por essa restrição. Após 5 anos, essa negativação, essa restrição, ela é removida dos órgãos de proteção ao crédito, desses birôs, que são essas empresas que eu falei. Mas elas continuam existindo, ou seja, a dívida, não a restrição, a dívida, ela continua existindo junto às empresas e podem sim ser cobradas. Após esse período de 5 anos, além dessa dívida ainda estar ativa nas empresas credoras, como bancos, instituições financeiras, lojas, supermercados, ela também vai constar no SCR, que é o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. E isso pode dificultar, para não dizer impedir, a liberação de uma linha de crédito para quem está nessa situação, como por exemplo, conseguir um cartão de crédito, um empréstimo, ou até mesmo um financiamento, pode ser muito mais difícil ou quase impossível. Eu vou falar um pouquinho sobre as dívidas que são mantidas em aberto em empresas, como por exemplo, lojas de roupa, lojas de departamento. Nesses casos, o que pode acontecer é que depois de algum tempo, de uma certa insistência ali para que você realize o pagamento, essa dívida acaba sendo repassada, comprada, por uma financeira ou uma outra instituição. E a partir daí, quem passa a realizar as cobranças é essa empresa, é essa financeira ou instituição que adquiriu a sua dívida. Nesses casos, geralmente, a compra é feita por um valor bem abaixo da dívida atual. E por isso, quando essas empresas, essas financeiras, procurarem para fazer uma renegociação e até quitar essas dívidas, o valor apresentado pode ser bem mais baixo. O importante é verificar se a cobrança está sendo feita realmente por uma empresa, por uma financeira de verdade ou oficial, e você certificando disso, você pode realizar o pagamento que a dívida vai ser quitada. Mas e depois desse período? A dívida continua sendo cobrada? Sim, gente, mesmo que você não tenha mais restrição no nome, seu nome esteja limpo, a dívida está ativa. E os juros e multas sobre essa dívida continuam ali acontecendo, o que pode transformar o valor dela numa bola de neve, complicar ainda mais a forma de pagamento e dificultar a chance que você tem de conseguir crédito. Por isso, a melhor opção é a renegociação da dívida. E o primeiro passo que deve ser feito é entrar em contato com a empresa credora. E lembra que eu falei que muitas vezes a dívida é comprada por uma outra empresa? Entre em contato com ela, seja ela financeira, banco, o que for. Procure conversar e tente um acordo. As chances de conseguir uma boa negociação são altas, porque você está procurando negociar uma dívida que está em aberto e é interesse da empresa credora receber uma parte, pelo menos uma parte dela. Agora, só faça isso se você tiver consciência de que vai conseguir arcar com a negociação que você assumiu. Por isso, vale a pena dar uma olhadinha no orçamento, se planejar para depois entrar em contato com essas empresas e buscar uma renegociação. As renegociações permitem que os pagamentos sejam realizados de forma à vista, em uma vez só, ou de forma parcelada. E aqui eu quero frisar que nas negociações parceladas, caso você atrase ou não pague uma das parcelas, o seu nome pode voltar a ficar sujo. Se você realmente quer renegociar a sua dívida e está com o orçamento um pouquinho apertado, vale a pena ficar atento nas iniciativas que algumas empresas oferecem para a quitação dessa dívida em aberto. E geralmente elas possuem descontos de até 90%. Claro que os descontos, eles são analisados na hora das empresas oferecerem. Vai depender do valor da dívida, da forma de pagamento, mas de qualquer forma, vale a pena procurar para saber. E aí você pode perguntar, mas será que vale a pena pagar uma dívida que venceu há 5 anos? Bom, a resposta é sim. É importantíssimo que ela seja paga. Porque mesmo que você não esteja com o nome sujo, e isso pode parecer está tudo ok, não está. Essa dívida, além de constar na empresa credora, também vai constar no sistema de informação de crédito do Banco Central, como eu falei lá atrás. E, além disso, ela pode ser protestada. E você pode ter complicações com isso. Portanto, vale a pena buscar pela melhor forma de renegociação e fazer o pagamento para se livrar logo dessa dívida em aberto. Gente, o assunto é sério. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre ele aqui no vídeo. Mas fica tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai voltar aqui para descomplicar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.